Em um cenário com tantos sotaques, histórias, sonhos e brasilidades, surge há 15 anos do Brasil o Islã, que fomenta a literatura, a poesia, o trabalho autoral e a interatividade. O Islã é um campeonato de poesias faladas, onde qualquer pessoa pode participar, desde que ela tenha três poemas autorais e cada poema tem que ter no máximo três minutos de apresentação e ela tem que fazer a sua performance sem usar nenhum tipo de adereço, cenários e nenhum tipo de acompanhamento musical e a gente escolhe na plateia cinco pessoas para ser jurados e as pessoas que for assistir, não é especialistas, não é, pode ser também um, mas não é todos, a gente escolhe cinco pessoas e cada uma recebe uma plaquinha de zero a dez, ela tem a plaquinha e a gente orienta ela, assim que termina a apresentação ela é uma da plaquinha, 8.8, 9.9, 10, 5, 7 e aí tem um matemático, anota as cinco notas, tira a maior, fica uma opinião pública de quem for assistir a ideia da plateia, então o Islã ele promove esse encontro do público com o artista, numa relação horizontal, sem hierarquias. O Emerson tem sua vida cercada pela arte desde os 14 anos de idade e chegou ao Islã através do rap. Há 12 anos criou o Islã da Guilhermina, zona leste de São Paulo. E na faculdade eu conheci o Islã e fui até o primeiro Islã do Brasil, que é o Zap Islã e frequentei durante quatro anos esse evento, como poeta. Eu tinha um Islã no Brasil e aí eu morava na leste e resolvi criar o segundo Islã, mas eu resolvi fazer de uma outra maneira, porque os Islãs nos Estados Unidos, na Europa e até mesmo o Zap, ele era em lugar fechado, no teatro, numa cafeteria, no pub. E aí eu falei, vou fazer na rua, vou fazer diferente, será que vai dar certo? Vamos ver. E aí então eu pesquisando espaço encontrei a pasta da Vila Guilhermina, que é a Estação Guilhermina Esperança no metrô. Uma pracinha supercharmosa, tem uma árvore no meio, um banquinho. E aí eu anunciei e começamos a fazer o Islã da Guilhermina em 2012. A gente começou a fazer com 20 pessoas, uma rodinha tímida, com quatro, cinco poetas. E aos poucos foi crescendo, crescendo. Hoje é um evento que une muita gente. Na praça, uma sexta-feira à noite, as pessoas saem de suas casas e ficam três horas paradas ouvindo poesia. Os encontros para declamação, desabafos e interação cresceram na Guilhermina, assim como em outros pontos do país. Um dos prêmios que mais marcou o coletivo periférico foi o Jabuti, provando este incentivo também à leitura. Toda vez tem um grupo que está indo para conhecer. Então, é um evento que estimula a leitura, a escrita, promove a literatura, deixa ela mais acessível. Porque se você fizer um espaço fechado, poucas pessoas têm o hábito de ir. Ela acha que ele é para ela. Então, tem gente que acha que não pode entrar, tem que pagar. Mesmo se está sendo de graça ou não está sendo nada, ela tem ainda um certo receio de entrar. Inibe um pouco, né? Inibe, né? A rua, não. A rua, ela está passando. Voltando do trabalho, ela para. Caramba, que bonito está falando, né? Ele está falando de uma coisa que eu vivo, da minha realidade, falando sobre a questão da mulher. Muitas vezes é uma mensagem social, fazendo uma crítica, uma avaliação da sociedade, enfim. E a pessoa, caramba, nunca pensei nisso, né? Puxa, também posso. Causa uma reflexão, né? Então, essa é a ideia, esse é o nosso objetivo. Tem pessoas, caminho, florido, algumas, pedregulho. E eu nem pulo, eu inverto a lógica, eu nunca entendi de mapas, mas eu fecho os olhos e ouço o coração, porque é a minha intuição que me salva e eu sigo solo, mas nunca, nunca desacompanhada. E se sou Alice, eu fiz do País das Maravilhas a minha fábula, porque eu sou mais louca que o chapeleiro. Eu quebrei o relógio do coelho. E da Rainha Má, eu nem precisei de porta aberta, porque eu encontrei a minha fábula. E eu fiz a minha fábula, 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 eu fiz a minha fábula Eu fiz a minha fábula, 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 eu fiz a minha no Oeste, na Norte, outros municípios do entorno, só para falar um poema. A pessoa gasta três horas na condução para estar ali. Então, o evento tem alguma importância. A pessoa se desloca tudo para chegar lá e falar um poema, às vezes. Porque são três rodadas, mas são eliminatórias. Então, para ela falar três poesias, ela tem que passar de fase. Ela tem que ser bem colocada. E ela sabe que ela pode, talvez, falar um ou nem ser sorteada. Mas ela faz esse esforço. Então, a gente entende que tem uma importância de tocar na vida, tanto de quem fala, quanto de quem escuta. Somos soldados do alvorecer, arautos de esplêndida ideia que fará de vez florescer o espaço que nos rodeia. Lutemos por uma bela aurora. A noite escura já nos assusta, mas o medo não mais devora. Busquemos a existência justa.